Meditação diária. O único requisito. 8 de junho. Este programa oferece esperança. Tudo que você precisa trazer consigo é o desejo de parar de usar e a disposição de experimentar esta nova maneira de viver. IP número 16 para o recém-chegado. De vez em quando, imaginamos se estamos fazendo a coisa certa em Narcóticos Anônimos. Estamos assistindo reuniões suficientes? Falamos com nosso padrinho ou madrinha? Trabalhamos os passos? Partilhamos? Lemos ou vivemos de forma correta? Valorizamos a irmandade de adictos em recuperação? Não saberíamos o que fazer sem ela? E se a forma como estou praticando o nosso programa estiver errada? Isso nos torna membros ruins de NA? Podemos diminuir nossas inseguranças revendo nossa terceira tradição, que nos assegura que o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Não existe nenhuma regra que determine que temos que frequentar tantas reuniões ou quais reuniões em particular. Ou trabalhar os passos dessa ou daquela maneira. E em determinada velocidade, ou viver as nossas vidas para agradar a quais pessoas, com o objetivo de manter uma boa posição como membros de NA. Mas, também é verdade que se desejamos o tipo de recuperação que vemos nos membros que respeitamos, praticaremos o tipo de programa que tornou sua recuperação possível. NA é uma irmandade de liberdade. Trabalhamos o programa da melhor maneira para nós e não para os outros. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Só por hoje, avaliarei o programa que estou praticando sobre a ótica da minha própria recuperação. Vou praticar este programa da melhor forma que puder.